Derrota, peito na roda, eu bailei com quem calhou Derrota, peito na roda, eu bailei com quem calhou Tantas voltas, dei bailando, que até a roda desfilhou Tantas voltas, dei bailando, que até a roda desfilhou Tenta cantar, amor a seu jeito, olha a doce a meia que punha a roda ao peito Tenta cantar, amor a seu jeito, olha a doce a meia que punha a roda ao peito Oh, roseira, roseirinha, roseirinha do meu jardim Oh, roseira, roseirinha, roseirinha do meu jardim Se desotas, gostas tanto, não gostas de mim Se desotas, gostas tanto, porque não gostas de mim Tantas, tantas, amor a seu jeito, olha a doce a meia que punha a roda ao peito Tantas, tantas, amor a seu jeito, olha a doce a meia que punha a roda ao peito Amém. 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 Clint. Tenda... Hein. Amém. C donde será esta, por favor. Elürgen Mechnerón. Así que estoy listo. A 14 metros de cuadro, Jesus, Jesus, out there on the street. No way, no way. No way, no way. No way, no way. No way. No way, 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 no way. No way. No way. No way, no way.